Então, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos aí ao evento FMT Portas Abertas, eu vi que tem bastante gente aí e de muitas cidades acompanhando a gente, né, e é uma amostra, né, da nossa universidade, né, de conhecer, né, tá junto aí com vocês, apesar da distância, né, então é o segundo ano que a gente faz esse evento, né, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre estatística, tá, aqui eu coloquei a professora Lia, né, do FMT, eu vou colocar aqui no meu slide para vocês verem, eu tô até colocando aqui para ver se tá tudo certo, então pode ser que tenha dado problema para vocês assistirem, tá, na plataforma, mas aí vocês clicam no YouTube quando dá esse probleminha, tá, mas se possível, deixa também aberto a janelinha do Portas Abertas, porque a gente vai colocando as enquetes lá, tá, então vocês permaneçam aqui, porque, para acompanhar, a gente tá aí arrumando, às vezes dá uns probleminhas, tá, deixa eu compartilhar aqui com vocês, Matheus, peraí, deixa eu colocar aqui, então eu coloquei aqui, vamos pôr, perfeito, então aqui, ó, aqui é a Lia Rana Martins Morita, da UFMT, eu sou professora do Departamento de Estatística, tá, e eu dou aula para o curso de Estatística que tem na UFMT, o nosso curso de Estatística, ele completou 10 anos no ano passado, ele tem 11 anos de existência, e a gente faz vários eventos com os alunos, para difundir, né, essa ciência, que ainda, no ensino médio, né, nas escolas, ainda é uma coisa que está emergente, né, então as pessoas estão conhecendo, né, a gente deu, eu tô, preciso me atualizar um pouco sobre a base nacional curricular, né, mas eu vi que tem bastante estatística, né, e dá para trabalhar com estatística, né, na base como curricular, então eu acredito que deve ter alunos aí, estudantes, e também deve ter professores, né, da educação básica assistindo também, e aí é uma oportunidade de estar aplicando, né, de estar pensando como, como incentivar, né, o pensamento de estatística nessa, nessa visão. Para iniciar, eu vou colocar aqui um formulário para o Google para vocês, tá, como eu tô, eu tô logada também no evento, eu vou colocar aqui no chat para vocês, ó, deixa eu colocar aqui, no chat, peraí, eu tô aqui na sala 5, ó, eu vou colocar preencher. É o link do questionário Google, tá, eu coloquei aí para vocês, para incentivar. se eu ver, se eu ver, aqui eu vi que tem 4 assistindo no YouTube, só que, talvez, eu não sei como que faz o cálculo, né, porque tem os do YouTube e tem também quem tá assistindo direto aqui no site. gente. Vamos lá, então, pessoal. Então, aqui eu coloquei, né, esse questionário, deixa eu colocar a tela cheia novamente, que é o link para o questionário Google, ele é bem, ele é bem utilizado, tá, ainda mais agora, nessa, nessas restrições, né, da pandemia, a gente tá usando bastante. e aí eu coloco aqui, ó, aí eu vou pedir para, eu não sei quem que tá acompanhando aí os, as enquetes, eu vou pedir para, ou para Ana Vitória, ou para Samara, colocar no Play, aí, para eles responderem a enquete. Então, a primeira pergunta é, vocês já participaram de uma pesquisa de levantamento de dados, né, porque tem a ver com questionários e pesquisa. Eu vou, deixa eu só ver. Vocês só me dão um ok, Samara e Ana Vitória, se colocaram lá no, no, na enquete. Deixa eu ver aqui, tirei um pouquinho da tela cheia, só para verificar. Professora, já colocamos aqui. Ah, perfeito. Colocou no Play aí, né? Isso. Aí, depois, vamos dar um tempinho, então, para eles responderem, que aí, depois eu pergunto do, do questionário Google. Tá? Eu, eu coloquei aqui a ordem, mas eu não sei muito bem quanto tempo que deixo para cada um. Vamos dar uns 10 minutinhos. Ou 5 minutinhos. Aí, a gente pula para a próxima, que a próxima é se vocês já utilizaram o questionário Google para fazer algum tipo de pesquisa, né? Então, tem a parte em que, qual que é a diferença entre essas duas perguntas? Na primeira, você está respondendo, né? Na primeira, vocês já participaram? Significa, vocês aceitaram participar de uma pesquisa, né? E na segunda, você, você mesma está criando um, você mesmo, né? Vocês mesmos estão criando um questionário para, para, para alguém, para as pessoas responderem, né? Então, você vê que, que aqui, vocês são participantes e aqui, você é a pessoa que está fazendo a pesquisa. Então, são óticas diferentes, né? E, e as duas, entra a estatística aqui, nessas, nesses dois contextos, né? Pode dar o, pode parar e dar o play na segunda agora. Vocês já utilizaram o questionário Google para fazer uma pesquisa? Não. A segunda pergunta, ela está ativa, professora? Ah, perfeito. Eu estou vendo aqui, que eu estou participando aqui como participante também, para ver a visão do participante. Perfeito. Ah, eu queria que tivesse mais gente respondendo, né? Para a gente poder pegar os resultados depois, né? E aí, quantas pessoas que responderam a primeira pergunta do... Se já participaram de uma pesquisa de levantamento de dados? Duas pessoas, professora. Só duas pessoas? Vamos lá, então. Vocês já utilizaram o questionário Google para fazer uma pesquisa? Quantas pessoas responderam? Duas também. É, foram as duas, duas. As duas questões. Ixi, pessoal, foi tudo... O pessoal debandou, o pessoal debandou. Vamos ver se chegam mais gente. Aí, como esse daqui do Farms, eu tinha deixado o link, né? Então, eles podem responder depois, né? Quando vão chegando, podem ir respondendo. Mas vamos lá. Então, deixa no play esse até aparecer a próxima pergunta. Ah, já apareceu aqui. A pergunta aberta. Ah, daí, então, fecha esse e abre a outra. Diga em algumas palavras para que serve a estatística. Prontinho, já está ativa. Bom, pessoal. Cadê o pessoal? Deixa eu ver aqui. Tem cinco que estão assistindo aqui. Está como assistindo. Vamos ver aqui. Vamos que vamos. Vamos. Então, pode deixar... Essa pode deixar aberta. Que aí, só se eu tiver mais alguma ideia de pergunta, daí a gente coloca. Que a ideia da oficina é interagir com o público, né? Mas vamos lá. Então, a estatística. Vamos pensar em algumas definições, né? E em algumas convenções sobre estatística. Então, a informação estatística é um insumo fundamental no mundo contemporâneo, né? A gente tem essa frase. A gente consegue dar vários exemplos, né? Por exemplo, na situação atual que nós estamos, com a gente acompanhar os indicadores sobre a pandemia, né? A gente tem que acompanhar o número de casos, a evolução de casos, a evolução de contaminação da doença, né? Da COVID-19, como que ela se espalha, né? Então, a gente está criando indicadores estatísticos para avaliar e poder tomar decisões, né? Então, várias decisões do nosso cotidiano são influenciadas pela estatística, né? Tem a questão de acompanhar a evolução no caso da COVID-19 e também tem a questão da vacina, né? Que para fazer as pesquisas, por isso que a gente fala que é importante acreditar na ciência, né? Porque as pesquisas a respeito da vacina envolvem pesquisas que entram a estatística, né? Porque nós temos dois grupos, um grupo, eu tenho que criar um grupo em que eu vou administrar a vacina e o outro grupo que eu não vou administrar. Então, só o fato de ter esses dois e depois poder comparar, né? Então, a gente já está, cria decisões do nosso cotidiano que são influenciadas pela estatística. Aí, por isso que eu coloquei a questão do formulário Google, né? Porque quando você tenta fazer algum levantamento, alguma pesquisa, depois você vai pegar as pessoas que responderam para tentar chegar a alguma conclusão, né? Tirar alguma medida dali, né? Para poder descrever os seus dados e tomar algumas decisões, né? E aí, a estatística vai ser cada vez mais acentuada, né? Vai aparecer em várias áreas. Coloquei aqui algumas principais. Aqui não está muito visível, mas a estatística aqui no centro. E a relação entre várias áreas do conhecimento e de profissão, né? Então, a gente tem a estatística na medicina, na economia, na agricultura, administração, comércio, indústria, arqueologia, né? Naquelas pesquisas de fósseis, de estimar o tempo, de quantos anos que tinha vivido certos animais, por exemplo. Através de algumas medidas de carbono, por exemplo, né? Pode-se utilizar a estatística. Deixa eu só verificar se a Ana Vitória falou comigo alguma coisa. Ana Vitória? Tá tudo certo? Seguros, né? Quando você está fazendo ali um seguro para carro, casa, você tem que preencher uma quantidade, uma gama de informações, né? Que são informações de risco e que eles servem para precificar o seu seguro. Na justiça também pode ser utilizada a estatística até para poder acelerar os processos e otimizar, né? A forma como são analisados os processos jurídicos, né? Finanças, meio ambiente. No caso, eu posso utilizar a estatística medidas para tentar otimizar, né? Os recursos, nós podemos usar a estatística para melhorar a forma como os recursos são utilizados. Recursos naturais. E na biologia também, né? Então, são vários exemplos que a gente pode tirar de cada uma dessas áreas. Vamos ver a enquete, se teve mais gente que respondeu. Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar de tela cheia. Teve mais gente que respondeu aí? Teve três pessoas que responderam a pergunta aberta. Uma para coletar e analisar. Outra prever comportamento. E outra é a coleta de dados. Ah! Isso aí, o ano vem de palavras, que eu tinha pedido para criar, né? O ano vem de palavras. Criou. Criou? Vamos ver. Espera aí. Eu consigo abrir para... Ah, Zé, que é muita pouca coisa, né? Deixa eu parar um pouquinho aqui. E eu estou com ele aberto aqui, o slide. Está aqui, né? Então, vamos lá. Na pergunta 1, dá para ver os resultados. Ah, 100%. Mas foi só duas pessoas, né? Duas pessoas participaram e 100% delas. Mas, assim, é um número muito pequeno de pessoas, né? Para melhorar os nossos resultados com a estatística, precisaria de mais pessoas respondentes. Se já utilizar o formulário Google, né? Para ver os resultados. Teve uma pessoa que utilizou e a outra pessoa não utilizou. Tudo bem. Digam em algumas palavras para que serve a estatística. Aí, esse daqui, ó. Criou a nuvem de palavras. Só que como são muito poucas pessoas que responderam, né? A ideia, assim, quando... Dessa nuvem de palavras... Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. Quando... Tipo... Várias pessoas respondem coletar. Daí, aí vai juntando e vai ficando uma espécie de representação. Uma representação em figura, né? Aparecendo, por exemplo, coletar. Várias pessoas respondem coletar. Aí, coletar aparece grandão, né? E aí, coletar e analisar pode ter uma relação. E aí, no gráfico, dá para ver. Daqui a pouco eu mostro um exemplo para vocês. Perfeito. Perfeito. E se você já... Ah, aqui do Excel eu vou mostrar daqui a pouco. Deixa eu parar um pouquinho e voltar para a apresentação. Vamos lá, pessoal. Aí, eu coloquei, assim, situações de incerteza, né? E o pensamento estatístico. Então, quando você está tentando analisar qual a melhor hora para sair de casa, né? Quando tem o trânsito, que a gente chama de hora do rush, né? Você pode pegar aí históricos. Você pode acompanhar durante a semana, né? Qual que é o perfil, né? E aí, você está lidando com situações de incerteza, né? Mas que você pode verificar uma tendência, né? Nessas situações de incerteza. E também para a previsão do tempo. Quando você se pergunta qual roupa usar, né? Você vai sair de casa, não sabe se vai chover, fazer sol. E aí, você vai acompanhar a previsão do tempo. Vai verificar ali no jornal, né? Se temos a previsão do tempo. São também situações de incerteza, mas que envolvem padrões ali. Que podemos acompanhar. E aí, com relação... Quando você está fazendo uma pesquisa de preço, né? Onde você vai se hospedar no booking.com. Ou você que está querendo comprar alguma coisa no Mercado Livre, em outros sites. Existe também a presença de variabilidade, né? E você pode procurar padrões nisso, né? Procurar tendências. Será que tem um dia do mês que é melhor para fazer suas compras, né? Será que existe uma tendência? Então, gera uma curiosidade, né? Ou gera uma preocupação também. Porque se você está procurando o preço, você quer poupar dinheiro, né? Então, envolve aquele interesse financeiro também. Para utilizar a estatística. Aí, eu coloquei aqui um exemplo. Um pequeno exemplo de uma planilha do Excel. Tá aí? Em que eu vou preencher. Aqui eu tenho os meus dados. Vou voltar nessa planilha daqui a pouco. Eu coloquei aqui uma pergunta. Se vocês já utilizaram o Excel para organizar dados. Tá? Coloca o play aí. Tem que terminar. Tem que finalizar a enquete anterior, né? Para colocar o play nessa enquete. Prontinha. Já está funcionando. Ah, já está aparecendo para mim também. Vocês já utilizaram o Excel para organizar dados, né? Já teve alguma vez que você tinha algum conjuntinho de dados, né? Acredito que todo mundo já usou o Excel para fazer as contas do mês, né? Você pega aí. Aí, você coloca em cada coluninha. Janeiro, fevereiro, né? Você pode colocar cada coluna, sendo os meses do ano. E aí, as linhas são os gastos seus. Quantos gastos que você tem naquele mês. Então, voltando aqui. Um banquinho de dados. Em que a gente tem 3.141 empregados de uma empresa, né? E aí, você tem em cada coluna é uma informação, né? Então, você está colocando informações em uma planilha e em que existe uma forma, um padrão de organização, né? Aqui, as pessoas vão preenchendo, né? Pode ter vindo... Esse daqui, por exemplo, ele pode ter vindo de um formulário Google. Em que eu pergunto de qual setor da empresa que a pessoa é. Quanto tempo de casa ela tem, né? De trabalho. Qual o sexo dessa pessoa. Eu coloco em perguntas ali, né? Pra tirar esse dado. Pra tirar essa informação. E se tem ou não companheiro, coloquei aqui. E a quantidade de filhos que tem. Né? Então, cada linha dessa planilha é uma pessoa. É um indivíduo. Né? Aqui eu tirei o print, tá? Ele tem 3.141. E aqui eu tirei um print da linha 38 até a linha 49. Tá vendo? É uma amostra dos meus dados. É uma pequena amostrinha, uma foto do que eu tenho na totalidade. Né? Então, quando eu vou organizar os meus dados, eu vou organizar em colunas. Em cada coluna eu vou pôr uma informação. E é necessário que cada indivíduo esteja preenchido aqui, né? Nessa... Nessa... Eles são... Eles estarão nas linhas os meus indivíduos. E aí pode servir pra outras coisas. Pode servir pra... Por exemplo, animais. Quando eu estiver fazendo uma pesquisa de animal, eu posso perguntar aqui na primeira coluna a raça do animal, a idade dele, o sexo, mesma coisa, né? Posso perguntar se tem algum tipo de... de comorbidade, né? Alguma coisa de saúde, né? E aí eu vou fazendo... Pensando nas perguntas pra poder preencher o meu banco de dados. Né? Vai ter os casos em que eu mesmo vou coletar os dados, né? Vamos pôr pro meu dia a dia, eu posso pensar em algumas pesquisas. Que nem essa do formulário Google que eu passei pra vocês a título de curiosidade. Né? Foi pra divertir mesmo, descobrindo a estatística, pra mostrar que pode ser de uma forma divertida. Mas eu posso ter também um caso em que é uma... Uma pesquisa em que... Eu vou ter perguntas pré-definidas e mais formais, vamos dizer assim. Né? Daqui a pouco eu mostro o questionário Google que eu deixei pra vocês. Aí, o que mais? É aqui, se vocês já organizaram os dados, né? Já utilizaram. E aqui é uma descritiva, tá? Eu vou mostrar pra vocês primeiro. Deixa eu... Antes de ir pra descritiva desses dados. E aí, tem mais gente que respondeu aí a enquete? Foram quatro pessoas. As quatro... Teve um pouquinho mais de gente. Perfeito. As quatro. Foram cinco. As quatro. Foram. Vamos lá. Vamos mostrar aqui o questionário Google. Pera aí. Vou ver aqui. Não. Não é esse. Pera aí. Vamos lá. Vamos colocar na... Na telinha. Espera só um momentinho. Onde que tá o meu questionário? Não. Vamos lá. Aqui. Aqui é o do slide, né? Deixa eu ver se dá pra mexer. Nessas telinhas aqui. Eu ainda tô... Aprende. Aqui. Então, aqui é o questionário Google que eu deixei pra vocês. Aqui, quando você tá fazendo um questionário, né? Você pergunta o nome da pessoa. Mas aqui eu coloquei opcional. Porque se a pessoa ficar, né? Não quiser... Quiser manter a privacidade dela, né? Então, é opcional. Aqui também, se... É opcional colocar o sexo. Aí, aqui são as perguntas divertidas, que nem eu falei. Né? Pra mostrar aqui que a estatística pode ser divertida. Então, quantas séries de TV diferentes, com pelo menos uma temporada completa, você assistiu nos últimos seis meses? Quantas temporadas completas de séries você assistiu nos últimos seis meses? E você pode contar mais de uma temporada para a mesma série. Então, pensando aí nesse contexto que a gente fica bastante em casa também, né? Quantos livros você leu nos últimos seis meses, né? E durante a semana, quantas horas você dorme durante a noite? Durante o final de semana, quantas horas que a pessoa dorme durante a noite? Também poderia pôr numa faixa, né? De horas aqui. Aqui eu coloquei pontual, mas poderia estar em faixas. Escreva em uma frase o que acha desse evento, né? O que vocês estão achando. Para cada uma das perguntas a seguir, marque a opção gosto muito e desgosto muito. De estudar, né? Então, aqui tá uma escala, né? Uma escala de gosto até o desgosto. Matemática, né? Então, tem gente que tem dificuldade. Matemática é uma coisa, né? Ela é muito mal vista aí. O pessoal quer fugir da matemática muitas vezes. Português, né? Também. Assistir séries. Ler livros. Jogos eletrônicos. Os board games que a gente chama, que são jogos de tabuleiro, né? Xadrez, aquele jogo, o gol, que tem muitos jovens que jogam. Jogos de cartas. Ah, eu falei que xadrez era de tabuleiro. Bom, deixa eu ver. Acho que não. Acho que jogos de tabuleiro é aqueles tipo de... Como quando você cria um perfil, né? Tem as cartas. Tem um jogo que chama Munchkin, que é o jogo de tabuleiro. Não sei se vocês... Aqueles que você pega as cartas, né? E vai assumindo as personalidades. O xadrez, gato, cachorro, praticar esportes. O que vocês acham? Frutas, sorvete e café. E aí... Mas pra que esse tanto de coisa, né? E aí fica aquela curiosidade. O que será que eu quero relacionar? Será que eu quero chegar a alguma conclusão? Existe alguma relação? Então, são relações que a gente pode tirar. Existe alguma relação entre gostar de café e gostar de sorvete, né? Então, são perguntas divertidas. E que já podem incentivar. Já podem dar aquele pontapé inicial, né? Pra o gosto, né? Por fazer um formulário, por mexer com dados. Então, eu vou voltar aqui. Vamos pra apresentação aqui no PowerPoint. Aqui do Excel, né? E aí a gente tem esse conjuntinho de dados aqui, né? Organizados. Ah, as respostas foram quantas? Das cinco pessoas que responderam, disseram que já utilizaram o Excel? Foram quatro pessoas e as quatro falaram que sim, tinham usado. Ah, isso é bom. Já é um começo pra mexer com dados, né? E aí, por exemplo, aqui no conjuntinho de dados, eu posso chegar a algumas descritivas que nós chamamos. Então, a estatística descritiva, eu vou começar a descrever os meus dados, né? Então, eu vou pegar aqui, são quatro setores da empresa. O total de funcionários que responderam a essa pesquisa, tem 3141. E eu vou contar o número que aparece em cada categoria da minha, da variável setor. A gente chama de variável. Eu vou contar em cada um e vou ter uma resposta aqui. Aí, nessa contagem, eu vou tirar uma frequência relativa, né? Então, a frequência absoluta é quando eu apenas vou contar. E a relativa é quando eu vou tirar a relativa com relação ao total, né? Então, eu vou pegar o quanto que esse 286, essa contagem, representa do total, né? E aí, eu tenho as proporções de cada categoria no meu total. Então, a primeira tabelinha aí pra descrever os meus dados, a gente chama tabela de distribuição de frequências. No caso aqui, é dos funcionários, por setores. Aí, a segunda tabelinha, que também é seguindo o mesmo raciocínio da anterior, eu tenho o sexo com duas categorias, né? Feminino e masculino. Eu vou contar quanto que tem em cada categoria. E depois eu vou tirar uma frequência relativa com relação ao total, né? A porcentagem do total. Pessoal, eu sei que tem pouca gente aí, mas se vocês quiserem fazer pergunta, fazer alguma observação, vou até olhar aqui. Pode finalizar essa enquete, então, do Excel. E aqui, eu coloquei o link do formulário. Deixa eu, vou até fuçar aqui pra ver se o pessoal respondeu o formulário. Deixa eu ver aqui, porque daí eu já teve uma resposta. Deixa eu ver se atualizou aqui. Uma resposta, por enquanto, pessoal, do formulário. Responde aí mais, tá? Depois eu vou mostrar algumas descritivas, mas com uma resposta só é muito pouco. Vamos lá. E aqui, eu posso tirar também no mesmo raciocínio se tem ou não companheiro, né? Vou pegar as frequências, as contagens, que a gente chama de frequência absoluta, e eu vou tirar a relativa, vai ser a proporção com relação ao total. Então, são medidas, padrões, em uma tabela de frequência, né? A frequência absoluta e a relativa. E a gente sempre vai colocar uma linha aqui do total com o 100%, que é o respectivo, né? Ou sempre com a totalidade de 100%. E aí, eu posso fazer alguns gráficos, né? Pra representar os meus dados. Quando eu tô fazendo esses gráficos, né? Pra colocar num relatório, pra apresentar os resultados, os gráficos, eles vão facilitar a interpretação, né? Pra o público, pra o espectador que tá lendo, ele vai ter uma identificação visual, né? Que vai facilitar a interpretação dos resultados, né? Então, você pode apresentar... Você tem a mesma informação da tabela colocada em um gráfico, só que no gráfico vai ser algo que passa a ser mais atraente, né? Num relatório, né? E aí, você pode colocar os dois, né? Ou escolher apenas um deles. Colocar a tabela ou o gráfico. Porque como a tabela tá dizendo a mesma coisa do gráfico, aí fica repetitivo você colocar os dois, né? Num relatório do seu trabalho. No relatório da sua pesquisa. Pensei assim, né? Da pesquisa de levantamento de dados. E aqui, nesse gráfico de setores, então, o círculo, ele vai representar a totalidade, né? A área total do círculo. E aí, cada fatia, né? Por isso que a gente chama de pizza, né? Entre aspas, pizza. Porque cada cor aqui com a sua porcentagem vai representar uma proporção da minha pizza, né? E aqui eu coloco uma legenda também com as cores para representar as minhas categorias dos setores lá da empresa. O mesmo raciocínio eu vou fazer para sexo, né? Com apenas duas cores. Aqui a gente chama de rótulo esses daqui, ó. Eu tenho a fatia vermelhinha e eu coloco um rótulo aqui de 29,39%, né? Com um tracinho aqui apontando para mostrar que essa é a fatia correspondente ao sexo feminino. E a outra de 70,61% do sexo masculino. E aí, a informação sobre ter ou não companheiro, né? Que é tirada diretamente da tabela de frequência. Você vê, observa, né? Nós observamos que aqui no gráfico de setores ou pizza, a gente coloca a porcentagem, né? Porque já é para dar a interpretação da relativa do total, né? Quanto que as pessoas que têm companheiro, né? Representam do total. Representam 70% do total. E o outro aproximadamente 30%. E aí, para o número de filhos, que aí já vai ser uma contagem, né? Eu estou contando o número de filhos para cada pessoa estar preenchido com o número de filhos que ela tem. E aí, para esse banco de dados de 3.100 e pouco funcionários, eu tive essas porcentagens, né? Então, 19,5, quase 20% das pessoas não têm filho, né? Disseram não ter filhos nesse conjuntinho de dados. Também uma porcentagem próxima aqui, né? Quase 20% que tem um filho. Dois filhos. Três filhos um pouco mais, 21,5%. E quatro filhos, 19,4, disseram que tem quatro filhos. De forma que a distribuição de frequências do número de filhos está se comportando de forma homogênea, né? De forma aproximadamente igual para todos os números de filhos. E aqui você vê, aqui, né? É o gráfico de barras. A gente... Eu coloquei só o gráfico de barras aqui, mas a gente chama de barras verticais também. Porque tem as barras horizontais que eu apenas inverto o gráfico. As barrinhas ficam na horizontal. Também são uma forma de representação. Nesse caso das barrinhas verticais, eu coloco os números de filhos, né? De zero a quatro aqui. Você vê que existe uma ordem, né? Uma ordenação aqui, né? Eu coloco do lado esquerdo para o direito, né? Vai estar em ordem crescente. E aí no eixo vertical aqui, a gente coloca a porcentagem aqui de funcionários, né? De forma que eu preciso representar a magnitude deles também. Tem que ser um gráfico que representa mesmo a magnitude dos valores aqui das frequências. E aqui a gente tem um gráfico que aí já é, digamos assim, mais específico, né? O nome já é diferente, né? Histograma, né? E a gente tem o tempo de empresa das pessoas. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Meu conjuntinho de dados, ó. Tá? Aqui... O tempo eu não falei em quanto que é, né? Mas eu vou... Vamos colocar uma convenção de 100 anos aqui. Tá? Acredito que é em anos esse tempo. E aí você vê que o número de filhos tem uma quantidade só de 0 a 4. São números, né? Ambos... Ambas são variáveis quantitativas. Tempo e número de filhos, né? Ambas representam quantidade. Só que o número de filhos, ele é chamado de quantitativa discreta. Eu tenho valores e eu tô contando. Eu tô contando o número de filhos, né? Eu tenho números inteiros. E aqui, para o tempo de empresa, eu já tenho uma grande quantidade, uma quantidade maior aqui de variabilidade dos valores, né? E são valores também que podem não ser inteiros, ó. Aparecem números que não são inteiros. E aí, para eu representar, né? Eu não vou representar da mesma forma o tempo e o número de filhos. São variáveis que são representadas de formas distintas. Então, o número de filhos eu vou considerar quantitativa discreta e o tempo eu considero quantitativa contínua, tá? Pela noção de continuidade, uma variabilidade maior dos números dentro de um intervalo, né? Eu tenho uma quantidade de valores distintos aqui. Então, eu volto aqui para o gráfico. E aí, eu vejo que visualmente são diferentes os gráficos. A forma como eu represento esse são em barrinhas verticais. E a forma como eu represento esse, eu deixo as barrinhas juntas umas das outras, né? E aí, eu tenho a distribuição de frequências aqui, no caso, para o tempo de empresa, né? Também tenho aqui de... Está variando de zero. Eu tenho um valor aqui próximo de 15, aqui no eixo X, no eixo horizontal, tá? E aqui, a frequência, ela está sendo... Ela é a frequência absoluta mesmo, porque não está em porcentagem, tá? Mas também ela pode ser representada com porcentagem. E aí, eu vou representar os valores em intervalos, ao invés de valores pontuais. Então, ela difere, esse gráfico difere de uma... De um gráfico para variável quantitativa discreta. E aqui, eu tenho um resumo descritivo para o tempo de empresa. Tá? Aqui, eu tirei para o tempo de empresa. Eu tenho pessoas que o máximo de tempo de empresa vai ser 19,8. O mínimo 0,10, um valor não inteiro aí, menor do que 1, né? E eu tiro algumas medidas aqui de posição principais, que são a média, a moda e a mediana, tá? São medidas descritivas para esse meu conjunto de dados, tá? É um resumo descritivo. E aqui... Ah, é, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, a média, eu vou pegar todos os valores lá de tempo de empresa, eu somo e divido pelo número de funcionários. Então, em média, 2,9 anos de empresa. A moda vai ser aquele valor que mais se repete. Então, aqui foi 1,24. Porque teve valores que se repetiram aqui com 1,24 e aí ele ficou sendo considerado a moda. A mediana, ela vai dividir o meu conjunto de dados, 50% para baixo de 2,3. Então, 50% dos funcionários ganham, tem um tempo de empresa inferior, igual ou inferior a 2,3. E 50% dos funcionários superior a 2,3. O valor mínimo e o valor máximo aqui, né? Mínimo e o máximo de tempo de empresa. Aí a gente tem a tabela de dupla entrada. Então, a primeira já é uma introdução, né? Já é o primeiro interesse aqui em relacionar duas informações no meu banco de dados. Então, nós temos duas variáveis. Então, eu vou relacionar o sexo com os setores da minha empresa, né? Para verificar como estão se distribuindo, como as pessoas estão se distribuindo, né? Nas categorias de sexo e setor da empresa. Então, eu vou contar aqui quanto que tem em cada, quantos funcionários em cada combinação, né? Do 203 pessoas são do sexo feminino e pertencem ao setor administrativo, né? 287 do sexo feminino e pertencem à área de engenharia, de transporte e outros. E aí eu tenho aqui um teste quadrado, que nós chamamos, que é um teste de associação para verificar a possível relação entre sexo e o setor da empresa. Então, para esse conjunto de dados, para essa tabela aqui de dupla entrada entre sexo e setores, nós verificamos que é uma associação ao nível de 5%, né? Ela é uma associação que apresentou significância estatística, porque a gente considera como um padrão 5%, né? Vocês vão ver aí em estatística nos testes. Então, é o primeiro teste aqui em que eu quero relacionar duas variáveis. Então, nesse conjunto de dados, nós temos uma associação entre sexo e setores, tá? Elas não se dividem de forma... De forma... O sexo... As categorias de sexo e de setores, tá? Elas apresentam uma tendência de associação na distribuição nas categorias. E aí, para companheiro, né? A informação se tem ou não companheiro, ao longo dos setores, já essa, ela foi feita as pontagens aqui dentro das combinações, né? E ao nível de 5%, nós afirmamos que não existe associação entre essas duas variáveis. Então, a gente tem o anterior em que a gente verificou uma associação e nesse a gente não verificou nenhuma relação aparente entre esses dois. Depois, a gente pode também verificar um teste para comparar as medianas. Então, a mediana, ela entra também para poder fazer um teste, para poder fazer uma verificação onde eu vou... o tempo, né, da empresa, eu vou verificar se difere ao longo dos setores dessa empresa. Então, a gente vê que foi tirada uma medida de mediana dentro de cada setor, tá? Então, eu tenho o tempo mediano para o setor administrativo é de 3, para o setor de engenharia é de 2, de transporte 2,3 e dos outros 2,2. E aí a gente tem uma divisão em dois grupos. Essa verificação aqui, né? Nós conseguimos verificar que o setor administrativo, ele tem um valor superior de tempo de empresa e nós dividimos em dois grupos. Já o engenharia, transporte e outros, eles vão fazer parte do mesmo grupo com relação ao tempo de empresa, tá? Aí aqui eu finalizei essas análises, essas primeiras, né? Primeiras verificações, né, com base no conjuntinho de dados e também pensando em abordar de uma maneira simples, né? Pensando desde o conjuntinho de dados de uma planilinha em Excel, como que pode ser explicado no ponto de vista primeiro dessa descritiva para depois pensar em alguns testes. Então, aqui eu deixo o meu contato, né? O meu e-mail, a página do Departamento de Estatística da UFMT e a página do Facebook que a gente tem também da Estatística da UFMT, tá? Pode ser uma forma de divulgar, né? Então, a gente pensa em divulgar o curso e divulgar a estatística. Então, agora eu vou verificar aqui se o pessoal comentou, fez comentário, perguntas. Aqui eu vi que no YouTube nós temos aí três pessoas assistindo, tá? Do nosso questionário Google nós tivemos quatro respostas, tá? Então, eu vou aqui fazer... Vou descompartilhar aqui rapidinho. E aí eu vou mostrar aqui a telinha. Então, aqui estão as minhas perguntas, ó, que eu fiz para o público. E aqui estão as respostas. Quatro pessoas responderam, tá? Eu não vou baixar aqui também para não ver a identificação das pessoas. Mas aqui, ó... Aqui eu estou dizendo que aceito as respostas. E aqui eu vou desativar, ó. Então, eu vou finalizar a minha pesquisa do questionário Google, né? As pessoas responderam e pronto. Agora eu quero tirar uma descritiva dela. Então, eu vou aqui adicionar uma planilhinha. Espera aí. Só que são... Só, né? Só quatro pessoas que responderam, mas a gente pode adicionar mesmo assim. Deixa eu mostrar como que fica aqui. Porque esse daqui está no Google Drive, tá? Aí eu coloquei para... Espera aí um momento aqui. Vamos lá. SNCT. Não é para estar aqui, tá? Deixa eu ver o que aconteceu. Acho que tem que... Retirar do lixo aqui. Não sei por que que estava. Deixa eu ver novamente. Aqui ainda estou... Tem as abinhas aqui. Aí, ó. Aqui, ó. Eu pedi para acrescentar, para adicionar. E foi parar aqui uma planilhinha das respostas. Tá? Então, ele fica aqui no meu... No meu Drive. Agora, eu vou... Eu vou voltar para a minha apresentação. Espera aí. Vou deixar aqui. Vou deixar aqui. Que a gente abre aí um pouco para... Perguntas. Pessoal perguntar alguma coisa. E aí, enquanto isso, eu vou... Eu vou rodar, né? Entre aspas. Eu vou rodar os resultados. Para mostrar para vocês. Mesmo sendo pouca gente, né? Mas aí, eu vou mostrar como que foram os resultados. Só para... Para mostrar para vocês que dá para... Dá para tirar uma conclusão. Tem alguma enquete ativa ainda, meninas? Não. Todas desativadas. Todas foram, né? Sim. Perfeito. Vamos lá. Então, eu vou compartilhar agora a minha outra tela. Peraí aqui. Ah, tá aqui. Então, essa eu peguei lá. Essa daqui foi uma oficina também que eu dei no ano passado. Então, ainda ficou aqui a data. Tá? Do ano passado. Mas é. Foi o mesmo questionário Google que eu utilizei. Aqui é como ficaram os meus dados, né? Depois que eu apliquei o questionário. E aí, foi exibido em uma planilinha em Excel. Né? Então, aqui tem uma pessoa. Foram só três pessoas que responderam. Deixa eu ver aqui rapidinho. Achava que tinha sido quatro. O que será que ficou três? Vamos ver aqui. Mas acho que foi três mesmo. Deixa eu ver. Vamos olhar aqui. Pera só um momentinho. Deixa eu ver aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Bom, vou mostrar o resultado aqui. Acho que não carregou a última resposta, que tinha quatro pessoas. Mas vamos lá. Aqui, então, o primeiro indivíduo do sexo feminino. O nome, as pessoas responderam, mas eu ocultei aqui pra não ficar aparecendo, tá? Aí, essa pessoa assistiu nove séries. Cinco temporadas. Deixa eu lembrar qual que era a pergunta das temporadas. Pera aí. As temporadas é quantas temporadas completas de séries, tá? Deixa eu mostrar aqui de novo. Quantidade de livros lidos nos últimos seis meses. Quantas horas dorme por semana. Deixa eu ver aqui. Cinco horas. Durante a semana, quantas horas você dorme durante a noite, tá? E depois é no final de semana. Nossa, só cinco horas. Nossa. E aí, no final de semana, dorme um pouquinho mais. Aqui é a resposta do que que acha da estatística. Então, colocou ótimo. Muito legal. A plataforma é bem interativa. Estou aprendendo muito sobre estatística. Legal. Estudar, ó. Então, as respostas das pessoas, né? Tá? Então, é a forma como está aparecendo no meu banquinho de dados. As pessoas respondem e aí alimenta, né? O processo é alimentar, né? A gente chama de alimentar, que é carregar na planilha para poder representar esses dados. Tá? O que mais? Quantidade de séries de TV. Então, teve uma pessoa que respondeu quatro séries. Acho que aqui todo mundo do sexo feminino, tá? E duas pessoas responderam oito. E uma pessoa respondeu oito. Tá vendo? Aqui dá para ver o rótulozinho. Tá? Ah, mas como que você fez isso? Aí é o software R, que eu deixo aí como curiosidade para vocês. Tá? Então, eu peguei do Excel e usei um software estatístico, né? Com ferramentas estatísticas para poder representar isso daqui. Para poder representar os seus dados. E aí, o software R, ele é um software gratuito. Tá? E pensando no âmbito da educação básica, pode ser visto como uma iniciação, né? Iniciação à estatística. Como um primeiro contato aqui com a estatística através de ferramenta computacional. Então, aqui não ficou muito bom, ó. Mas, ó, aqui estão as frequências e a quantidade de temporadas que a pessoa assistiu. Essa pessoa, ó. Uma pessoa assistiu cinco temporadas. E duas pessoas responderam dez temporadas. Aí, eu vou pensar se existe uma relação entre quantidade de séries e temporadas, tá? Como são só três pontinhos, não deu para ver uma relação. Mas, assim, aqui com esses três, foi já verificado uma linha. Uma tendência linear aqui, tá? Uma linha de tendência linear, tá? Levemente decrescente entre quantidade de séries e quantidade de temporadas. Aqui, as horas que dorme durante a semana e a quantidade de séries. Tá? São três pontinhos só. Então, foi traçada uma reta com base nesses três pontinhos. Tá? Mas, se tivesse mais conjuntos de dados, aí os dadinhos, né? Os meus dados, os meus pontinhos iriam se distribuir aqui. Aí, podia mudar aqui a linha de tendência, né? Com esses três, né? Foi traçada uma retinha decrescente. Mas, não dá para a gente afirmar, precisaria de um teste estatístico para dizer se existe uma relação, né? Linear entre horas de dormir e quantidade de séries. Mas, a gente só tem três pontinhos. É muito pouco. Relação entre horas de sono no final de semana e a quantidade de séries. Com esses três pontinhos, foi traçada uma linha de tendência. Uma reta levemente decrescente. Horas de sono durante a semana e quantidade de temporadas. Então, uma retinha levemente crescente. Tá? Com esses três pontinhos. Horas de sono no final de semana e quantidade de temporadas. Horas, ó. Com os três pontinhos, né? Uma retinha quase paralela ao eixo horizontal. Tá? Aqui, vamos verificar quem que está lendo mais. Mas, como só tem pessoas do sexo feminino, então, não deu para verificar. A quantidade de livros. Aqui, uma pessoa leu dois livros, a outra leu três e a outra leu seis. Tá? Aqui, eu representei numa tabela, ó. Bom, o mínimo são dois, a média, a mediana, o máximo de seis livros, com o desvio padrão, que é uma medida de variabilidade de 2,08. Eu posso querer relacionar também graficamente a relação entre as pessoas que gostam de matemática e gostar de matemática e gostar de português. Né? É uma pontuação de, são, deixa eu só lembrar aqui, são cinco categorias, que é, se tiver uma pontuação de 1, é porque desgosta muito. De 2, desgosta moderadamente. Então, uma qualidade, né, de gostar, que a gente está representando em uma escala de pontuação. Tá? Para verificar se enxerga alguma relação. Tá? Deu aqui, ó. Como esse daqui já deu no sentido oposto, né, desse daqui para esse aí, para somar retinha com esses dois pontinhos. Gostar de matemática e de português aqui, ó. E aqui nessa legenda, é do gosto moderadamente de estudar, tá? Gostar de estudar e ler livros. Então, essa pessoa diz que, de gostar de estudar, todo mundo respondeu quatro. E aí teve, e aí, uma leu dois livros, a outra leu três e a outra leu seis. Tá? Então, deu três pontinhos aqui, um em cima do outro. Tá? De forma que não enxergamos nenhuma relação. Gostar de estudar e jogos eletrônicos. Bom, o pessoal está gostando de estudar, ó. Porque quatro pessoas, não, três pessoas disseram que gostam de estudar, né? Que a pontuação quatro é gosto moderadamente. Gostar de board games, que é jogo de tabuleiro, e jogos eletrônicos, né? Aqui a pessoa disse que, ó, jogos eletrônicos desgosta, né? O um é para desgostar muito. E jogos de tabuleiro também desgosta. Essa pessoa aqui, o pontinho dois, respondeu que o três, deixa eu ver aqui. O três é nem gosta nem desgosta, tá? Tem que ver a pontuação correspondente. E o de board games, com uma pontuação quatro, é gosto moderadamente. Então, tá representado aqui, em pontinhos, né? As respostas dos indivíduos. E assim por diante aqui, ó. Tá? São vários aqui. Gostar de gato e cachorro. Essa pessoa aqui, eu gosto muito de gato e gosto muito de cachorro. As outras não estão aparecendo aqui no gráfico. Aí, eu tenho que verificar aqui. Eu volto na planilha. E vejo por que não aparece. Provavelmente, é porque a pessoa não respondeu. Ou gosta... Ah, não. Gosto muito, gosto muito, gosto muito. Ah, todo mundo gosta muito. Então, vamos voltar lá no gráfico de gato e cachorro. Peraí. Um momentinho aqui, que sumiu. Gosta de gato e de cachorro. Ah, então... Cinco e cinco. Todo mundo respondeu no cinco. Tá? É o... Os três pontinhos ficaram sobrepostos aqui nesse daqui. No cinco. Gostar de frutas e de sorvete. Uma pessoa respondeu que gosta moderadamente de frutas e gosta moderadamente de sorvete. E a outra pessoa respondeu que gosta muito de frutas e gosta muito de sorvete. Mas aí, ó... Cadê o outro pontinho, né? Então, quando é assim, vou lá em cima pra verificar. Gosto de frutas e de sorvete, ó. Essa pessoa respondeu que gosta muito. A outra gosta... Então, duas pessoas responderam gosto moderadamente pros dois. E uma pessoa respondeu que gosta muito. Então, eu vou lá, ó... Lá no coisa, lá no sorvete, ó... Uma pessoa diz que gosta... Não, duas pessoas, né? Responderam que gosta moderadamente. E uma pessoa respondeu que gosta muito. Vou ver. Eu posso pôr um zoom aqui? Não, não consegui. Ó, pra ver se eu consigo... Não, não consegui. Deixa eu diminuir de novo. É que eu queria ver, né? Nesse pontinho... Que esse pontinho tá representando dois indivíduos, né? E esse pontinho tá representando um indivíduo. Claro que é porque são poucos, né? Três só pontinhos. Aí, por isso que tá... Não dá pra ver uma relação, tá? Aqui é de gostar de frutas e gostar de café. Duas pessoas aqui, ó... Dizem que gostam moderadamente de frutas. E nem gostam nem diz gostam de café. Uma pessoa respondeu que... Gosta moderadamente de frutas, que é o quatro. E gosta muito de café, que é o cinco, tá? Então, esses dois pontinhos aqui. E esse terceiro pontinho é que gosta muito de frutas, que é o cinco. E gosta moderadamente de café, que é o pontinho quatro. Gostar de matemática e café deu mais ou menos a mesma relação entre fruta e café. Gostar de café e gostar e ler livros. E quantidade de livros. Né? Ó... Essa pessoa diz que... Leu dois livros e gosta muito de café. Leu três livros e nem gosta nem desgosta de café. Esse daqui leu seis livros e gosta moderadamente de café, tá? Que é o quatro. E aqui, o que acha desse evento? Muito bom. Ótimo. Aqui foi a ideia de criar a nuvem de palavras. Que é quando tem muitas pessoas que respondem, aí vai criar uma nuvem. Vai ter várias palavras se relacionando umas com as outras. Então, vamos ver aqui se teve gente aqui que respondeu. Cobrindo aqui. Então, eu vou... Finalizar a apresentação, tá? E fico à disposição aí. Para se vocês quiserem entrar em contato. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Pronto. Deixo aqui, ó. Pessoal. É... Agora... Eu vou aqui no... Aqui. Então, meninas. Eu finalizo a minha apresentação. Vamos perguntar. Se quer abrir para perguntar. Vamos abrir, então. Pessoal, se tiver alguma dúvida, está a mandar. Que eu vou mostrando para a professora. Acho que o pessoal não tem pergunta, né, meninas? Acredito que não. Mas, então, a gente agradece aí pela participação, tá? E a gente convida vocês para continuar assistindo amanhã o evento, tá? Tem muitas outras palestras, muito boas, aliás. E eu queria te agradecer, Lia, por apresentar toda a estatística para a gente. De verdade. Que bom. Obrigada a todo mundo que assistiu. E é isso. Agora eu vou encerrar a live, então, já que não tem nenhuma pergunta, né? Isso, vamos. Podemos encerrar. Obrigada, viu, Lia? E uma boa noite. Tchau. Tchau.